Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Vou dar continuidade nesse vídeo nas comprinhas lá do Paris, tá? Numa loja de utilidades. Então vamos lá. Eu tinha parado nesses molhadores aqui, esse potinho de ketchup, mostarda e maionese, que aqui na região, na minha região, né? Fora do centro, tá custando 7 reais e lá eu paguei 2 reais. Vou deixar o nome da loja aí na descrição do vídeo, tá? Caso você queira dar uma passadinha lá. Comprei 4 copos medidores, super em conta também. Menos de 4 reais cada um, acho que foi 2 reais cada copo desse. Ó, peguei todos na mesma cor. Gostei muito, gente, desses copos. Uma ótima qualidade, sabe? Eu tenho um azul de lá também nessa loja. Eu falei, ah, vou voltar lá, porque eu peguei outro azul em outro lugar e não era o mesmo material. Peguei esse baldinho de Paris aqui pra deixar lá no quarto. Olha que coisinha mais linda. Eu amei, gente. Aqui não é recebido, sai vídeo de comprinhas mesmo. Nossa, uma gracinha, né, gente? Ui! Olha eu derrubando. O copo eu derrubo tudo. Tem uma furada. Peguei esse copo. Esse daqui, ó, vem dois copos. Eu não sei mais onde tá o outro. Acho que vai tá lá em cima. Ele vem com furinho aqui pra você tomar café. Ele aguenta uma temperatura boa, tá? Dizendo aqui. De quatrocentos ml cada quatrocentos e cinquenta ml. Copão, viu, gente? Olha. Aí vem um super bonitinho. É, bem discretinho de... Ah, eu não sei se tá lá em cima. Acho que tá lá em cima mesmo. Super gostei. Foi oito reais. Foi dez reais esse daqui. Os dois. Gostei pra caramba, ver. Agora vamos para... Peguei esse porta-xampu e condicionador aqui também. Menos de cinco reais lá, gente. Menos, menos. Peguei esse... Ai, vou tirar tudo daqui de cima. Vou colocar aqui. Cada faquinha dessa daqui, ó, faca ou colher. Eu peguei uma faca e uma colher, mas agora vou deixar a colher que tá difícil. Foi dois reais, ó. De ótima qualidade. Essas espátulas assim, ó, dois reais. Essa daqui, três reais. Ó. Aí peguei a rosinha, peguei outra amarelinha. Ah, colher aqui. Um e cinquenta e oito pra ser mais precisa, tá? Ó. Um e cinquenta e oito. Uma colher a coisa mais linda essa colher. Colher de mesa. Nossa, muito linda. A colher e a faca. Peguei esses cortadores de bolo aqui, ó. Espátula pra bolo. Peguei duas. Nossa, gente, muito barato essa espátula. Foi menos de... Ai, foi menos de cinco reais essa espátula aqui, viu? De inox. Gostei muito. Olha, as peneiras. Pra peneirar farinha. Esse daqui pra fazer batata frita, ó. Essa peneira aqui, grandona. Essa foi dez reais, se eu não me engano. E essa daqui foi cinco reais, se eu não me engano também. Peguei aqui. Agora vamos para os pratos de bolo. Olha aqui. Aqui é de... É... Roda, encaixa, tá? É solto. Aí você enrosca aí. Olha que lindo. muito bonito, né, gente? Peguei lá também nessa loja do Pari. Tudo foi na mesma loja do Pari, tá? Super gostei. Aí, nesse mesmo formato. É, nesse mesmo formato. Ó, no formato diferente agora, ó. Peguei essa daqui aqui também, que eu gostei muito. Pode ser o que você quiser, tá? Gostei muito. Dez reais. Ó, foi sete... Foi nove, parece. Peguei esses... Muita gente acho que deve conhecer. Esses pratos de melanina aqui, ó. Olha a coisa mais linda. Peguei quatro de cada, ó. Peguei quatro desse, que é pra combinar com uma... Com uma boleira ali, ó. Olha que gracinha. Peguei quatro desse, quatro do Flamingo, pra combinar com essa outra boleira aqui, que também tá com um pezinho aqui pra encaixar. De Flamingo. Amei, amei, amei. Aí, quatro pratinhos, né? Porque aqui em casa somos em três. Esses quatro pratinhos pra combinar com uma boleira aqui, com um pratão de sobremesas que eu já tenho. Tudo de melanina, gente. Esse aqui eu não peguei o grande. Peguei quatro também. Um eu já usei, tá lá no armário. Super gostei dessa cor aqui também. A bandeja. Uma bandeja pra café da manhã. Ou o que você quiser aí. Olha que gracinha essa bandeja, gente. Fofa, né? Olha, muito linda, muito linda. Super gostei. Aí, as outras coisas, eu não sei se eu já abri alguma coisa. Mas eu tô sentindo falta de alguma coisa aqui, mas eu não tô sabendo o que é. Acho que é um copo daquele. Ah, peguei algumas coisas também pro banheiro também. Seis reais, gente. Esse porta-papel aqui, ó. Pra deixar no banheiro. Aí aqui você prende o papel, ó. Tá mostrando direitinho aqui como que é. Aqui, ó. Gostei. Seis reais eu paguei nesse porta-papel. Ah, o relógio que tá faltando. Peguei dois relógios desse. Um já coloquei lá em cima. E o outro aqui, esse aqui vai ficar aqui embaixo. Menos de dez reais. Gente, super gostei desse relógio. Amei, amei. E o outro é de rosas. A decoração dele tá lá em cima. Então é isso, tá, gente? As comprinhas ficaram essas. Dividi esse vídeo em dois pra que ele não ficar muito grande, né? Mas pode ser que eu venha... Não sei se eu vou emendar, mas eu acho que vai ficar em dois mesmo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o nome da loja aí na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser dar uma passadinha lá também não é propaganda, tá, gente? Olha, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente!